Com esse troféu de melhor em campo, é que agora você vai se firmar mesmo? Ah, com o jogo do LDO, boa noite primeiramente. Com o jogo do LDO, o máximo. Professor, que escala, então a gente, se entrar 10 minutos ou sair titular, vou sempre tentar dar o meu melhor. É o Anderson Luiz, da Rádio Banda B. Christian, eu queria saber de você, do sentimento dos jogadores. Do dever cumprido, primeiro da classificação, da goleada construída, mas ao mesmo tempo não ter conquistado ali o primeiro lugar. Qual foi a conversa de vocês no vestiário? Devido ao jogo, graças a Deus classificamos. Ali tem o Hugo, mas também tem o Eric, o Matheus.